Beleza, galera? Essa é a ideia, ok? Fazer com que outras pessoas colaborem com expressões que foram muito difíceis de aprender, para que depois eu faça esse material para vocês, onde todo mundo vai poder aprender o que significa cada expressão. Se você ainda não viu o vídeo sobre expressões, eu altamente recomendo, ok? Só é clicar aqui desse lado que você vai acessar o vídeo e depois você vem para esse vídeo aqui, beleza? Que é onde eu vou explicar todas as expressões que as pessoas mencionaram no vídeo de expressões difíceis de aprender em português. Se você não sabe, eu tenho um WhatsApp que é exclusivo para as pessoas que me seguem no YouTube, beleza? Então se você ainda não tem o meu número no WhatsApp, adiciona esse número que vai aparecer aí na tela ou na descrição do vídeo, para que você possa participar do próximo vídeo, beleza? A primeira expressão que mencionaram foi estar no brilho. Quando você está tomando uma cerveja, está bebendo com os amigos, ou quando você está tomando uma, que a gente fala também no Brasil, e você não fica bêbado, bêbado, como... Mas você começa a ficar mais alegre, você começa a ficar falando com as meninas, ou se é menina, falando com os meninos, ou quem sabe menino com menina, ou menina com menina, nunca se sabe, ok? Mas quando você está no brilho, é quando você está entre ficar bêbado e sóbrio. Você está assim, tonto, mas você ainda sabe o que você está fazendo, beleza? Então a outra expressão seria fazer questão de alguma coisa. É muito comum no Brasil, ok? Geralmente, quando alguma pessoa oferece alguma coisa para você, um favor para você, como se você vai pagar alguma coisa, vai pagar a conta no restaurante, e você é um convidado especial. Então a pessoa que te convidou, ela pode falar, ou ele pode falar, não, 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 cara, não se preocupe, eu faço questão de pagar. Eu quero pagar isso. Então quando você fala fazer questão de alguma coisa, é quando você se certifica que isso aconteça, porque você quer que aconteça. É como você insistir em alguma coisa. Então vamos supor que você está na casa do seu amigo, ou da sua amiga, e já está muito tarde, ok? E o seu amigo fala, cara, não vá para casa agora, porque já está muito tarde, é muito perigoso sair essa hora, sozinho e tudo mais, e a pessoa fala, não, você pode ficar aqui na minha casa. Se você quiser, você pode dormir aqui na minha casa. Aí você, que é o convidado, você pode falar, não, 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 não precisa, não, não se preocupe, não sei o que. E a pessoa que está convidando vai falar, eu faço questão disso. Ou seja, eu faço questão que você durma na minha casa. Eu insisto que você durma na minha casa. Eu quero que você durma na minha casa, beleza? Isso é quando você faz questão de alguma coisa. Beleza, então, continuando a expressão à toa. Quando você fala à toa, é quando você faz uma coisa que não tem sentido, que não serve, ok? Então se eu vou fazer exercício, e todos os dias eu estou comendo pizza, eu estou comendo muita massa e tudo mais, uma pessoa pode chegar para mim e falar, Felipe, você está fazendo exercício à toa. Ou seja, você está fazendo sem motivo, porque você está perdendo tudo que você está fazendo, comendo comida aí que não é nutritiva, beleza? E claro também, uma expressão muito utilizada no Brasil, é fazer uma vaquinha. Quando você faz uma vaquinha, é quando você junta dinheiro, ok? Você está juntando várias pessoas que estão colaborando com o dinheiro para fazer uma vaquinha, beleza? Outra expressão que a Arcângeles mencionou aí no vídeo foi, fique à vontade. Quando você chega numa loja, ou quando você chega na casa de uma pessoa, de um amigo, a pessoa pode falar para você, fique à vontade, ou seja, pode sentar aqui, se você quiser água, está aqui na geladeira, não sei o que, ou seja, sinta-se cômodo, sinta-se em casa, ok? Isso é o que significa, fique à vontade. A próxima expressão é chutar o pau da barraca. Quando você chuta o pau da barraca, é quando você já está sem paciência de alguma coisa. Então imagina uma barraca, eu vou colocar a imagem aqui para você ver o que é uma barraca. Então se eu chuto uma perna da barraca, chuto um pau da barraca, a barraca cai. Então quando você já está sem paciência de alguma coisa, você, eu vou chutar o pau da barraca. Então você entra em algum lugar, você grita, essa aqui está errada, não sei o que, etc. Você está chutando o pau da barraca. Muitas pessoas mencionaram a expressão dormir no ponto. Quando você dorme no ponto, imagina o ponto de ônibus, ok? O ponto de ônibus, você está esperando o ônibus. E você tem que estar atento, porque senão, o ônibus passa e vai embora, e você não se dá conta. Então quando você dorme no ponto, você perde o que está acontecendo. Então eu posso falar, eu estava numa festa, e uma menina se aproximou de um amigo. E eu percebi claramente que essa menina queria ficar com o meu amigo. Mas ele dormiu no ponto, ou seja, ele foi muito lento. Aí chegou outro cara, e conheceu a menina, e levou a menina. Ok, tchau. E o cara dormiu no ponto. Então eu falo para ele, cara, você dormiu no ponto. A menina chegou aqui, falou com você, abraçou, deu um beijinho e tudo mais. E você dormiu no ponto, você perdeu. Ou seja, você não se deu conta do que estava acontecendo. Beleza, então. Para a galera que está no trânsito, dá seta, ok? Quando você dá seta, é quando você indica a direção que você está indo na pista, na rua. Então você está dirigindo, e você vai entrar para a direita, e você liga a seta para a direita. Você dá a seta para a direita. Beleza? Então as pessoas podem reclamar no trânsito. Ah, esse cara passou e não deu nem a seta. Não deu nem a seta. Ou seja, passou sem dar seta. Ok? Sem indicar que ia passar para a direita. A próxima, pagar o pato. Quando você paga o pato, é quando você tem um prejuízo, quando você perde alguma coisa, ok? Então uma pessoa pode fazer algo e depois eu que me responsabilizo pelo que ela fez. Então no Brasil teve uns problemas aí de corrupção, não sei o que e tal. Então as pessoas falavam, o governo comete os erros e a população paga o pato. Ou seja, a população paga a conta. A população sofre as consequências. Isso é pagar o pato, ok? Quando você diz, essa menina fala pelos cotovelhos. Fala pelos cotovelhos. Fala muito, ok? Isso é uma expressão muito comum no Brasil. Essa menina fala pelos cotovelhos. Ou uma pessoa que reclama muito de barriga cheia. Ou seja, eu faço alguma coisa para uma pessoa e essa pessoa começa a fazer. Ah, você não faz nada para mim. Cara, você fala pelos cotovelhos. Porque eu já ajudei, eu já te ajudei como 20 vezes. E só essa vez que eu não quero te ajudar agora, você está falando que eu sou chato, que eu não sou um amigo, não sei o quê. Então essa pessoa está falando pelos cotovelhos. Agora imagina a situação que você convide um amigo na sua casa. E geralmente numa casa, a geladeira, o refrigerador, é uma coisa mais pessoal das pessoas da casa. Ou seja, não é que vem um visitante na casa e abre a geladeira. Vou comer aqui alguma coisa. O que é que tem para comer? Não funciona assim. Pelo menos na América do Sul eu não vejo isso. Então se uma pessoa chega na sua casa e vai na cozinha e abre a geladeira, pega alguma coisa para comer, sem pedir permissão, sem fazer nada disso, você fala que essa pessoa é muito folgada. Cara, você é muito folgado. Ou seja, muito cara de pau, muito descarado, faz as coisas assim sem... não dá vergonha de fazer. Então é uma pessoa muito folgada, ok? Então beleza, outra situação. Você está no Brasil, chega numa loja de roupas, ou chega numa loja de equipamentos eletrônicos, o que seja. E você está em dúvidas, ou você está indeciso entre duas coisas. E você pergunta para o vendedor. Cara, qual é o que você acha que é mais em conta? Esse ou esse? Quando você fala mais em conta, é o melhor custo-benefício. Não quer dizer que é o mais barato, ok? Não quer dizer que é o mais barato. Melhor custo-benefício é esse. Ou seja, o mais em conta é esse. E claro, falando em compras, quando você vai comprar alguma coisa, você pode comprar algo novo ou algo usado. Quando você compra algo novo, você pode falar que é algo novo em folha. Ok? Essa expressão, novo em folha. Ou você pode ter um carro usado, que está novo em folha. Ou seja, está semi-novo, está praticamente novo. Ok? Então pode ser novo em folha, novo em folha. Ou seja, zero quilômetros. Ou pode ser também que está muito novo. Ou seja, está muito bom. Ou seja, nem parece que está usado. Então você viu aí no vídeo das expressões que eu estava falando com o Daniel no parapente. E eu falei para ele, manda brasa. Quando você fala manda brasa, é como vai com tudo. Vai, 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 vai. Rápido, rápido. Faz o que tem que fazer. Então se você está construindo alguma coisa, montando tudo. E só falta apertar o botão de iniciar. Mas você não sabe se vai funcionar ou não. E você fica na dúvida. Eu aperto, não aperto. E você pergunta para o amigo, e aí? Aperto e o amigo fala, manda brasa. Ou seja, vai, pum, você aperta. Beleza? Então quando você estiver em algum lugar, você fala, manda brasa, cara. Manda brasa. Se uma pessoa vai fazer surf, vai surfar na praia, você fala, aí cara, manda brasa lá nas ondas. Ou seja, mandar brasa é fazer uma coisa boa, correta, fazer bem. Ok? E também tem um outro que se utiliza muito no Nordeste. Não sei se se utiliza no Brasil inteiro, mas é dar o gás. Quando você fala dar o gás, é quando você vai dar um turbo, ok? Colocar um nitro, assim, para você conseguir fazer alguma coisa. Então se eu tenho prova na semana que vem, então eu posso falar, ok, hoje é quinta-feira, eu vou dar o gás de hoje até domingo nos estudos para eu fazer as provas na próxima semana. Então quando você vai dar o gás, é quando você vai dar todo o seu melhor, ok? Você vai dar um turbo, assim, para você acelerar o processo. Dar o gás. A expressão quebrar o galho tem dois significados. Você pode falar quebrar o galho como pedindo favor para alguma pessoa. Então, não sei, se eu tenho um filho e eu tenho um amigo. Então eu falo para o meu amigo, ei, Renato, cara, você pode quebrar um galho para mim? Ou seja, você pode fazer um favor para mim? E ele fala, o que foi, Felipe? Ah, você pode ficar com o meu filho aqui uns 15 minutos enquanto eu vou aqui comprar tal coisa? Aí ele fala, ah, não tem problema. Então essa pessoa, esse meu amigo, acabou de quebrar um galho para mim. Acabou de fazer um favor para mim, beleza? E o outro significado é quando você, vamos supor, você está com um problema no seu carro, o vidro do carro quebrou, assim, pá, quebrou o vidro do carro e você colocou um plástico no vidro. Então alguém fala, caramba, você está usando um carro assim. Aí você fala, não, cara, é só para quebrar o galho enquanto eu troco. Ou seja, é só para suprir a necessidade temporária, ok? Enquanto eu vou buscar a solução definitiva, ok? A expressão tá ligado tem muitos significados, ok? O mais utilizado no Brasil é tá ligado de entender alguma coisa. Você tá ligado àquele lugar que a gente foi na semana passada. Ou seja, você sabe aquele lugar. Você tá ligado como fazer tal coisa, ou seja, você sabe como fazer. Você pode falar também, cara, você conhece aquela menina, Mariana, que mora em tal cidade no Brasil? E a pessoa fica pensando, ah, cara, tô ligado quem é, agora eu lembrei. Ou seja, eu tô ligado, eu tô entendendo, ok? Chegou na minha cabeça e você tá ligado. E uma pessoa, quando é muito ligada também, é uma pessoa muito atenta. Então quando você conhecer uma pessoa que é muito assim, como atenta, que sempre tá... não é uma pessoa... é uma pessoa que tá sempre atenta, ok? Então você fala, caramba, você é muito ligado, você é muito atento. Você sempre se dá conta das coisas, do que tá acontecendo, beleza? E claro, ligado também pode ser de equipamento ligado, ok? A luz tá ligada, o computador tá ligado, a câmera tá ligada, ok? Então isso é ligado também. Ligado tem vários significados, mas isso aí são os mais utilizados, ok? Claro também, tem uma expressão muito utilizada no Brasil, não somente utilizada, mas aplicada também, que é levar chá de cadeira, ok? Quando você combina, quando você organiza com uma pessoa de sair, então eu organizei com uma menina, vamos sair, não sei o quê e tal. Beleza, a gente se vê amanhã, sete horas da noite, ok. Daí eu chego num lugar, começo a esperar, 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 e esperar oito horas da noite. Ou seja, eu levei um chá de cadeira, ok? Literalmente. E aproveitando a outra expressão que eu expliquei pra vocês agora, quebrar o galho, se uma pessoa pede pra você quebrar o galho pra ela, e você vê que é uma coisa que você não vai fazer, que tá contra seus princípios morais, você fala, de jeito nenhum, cara, eu não vou fazer isso. Então essa expressão, de jeito nenhum, ou seja, de maneira alguma, eu vou fazer isso. É impossível que eu faça isso. Eu não vou fazer isso. E não tente me convencer, porque eu não vou fazer. Claro, tem outra que é ir embora. Quando você tá numa festa com seus amigos, e vai ficando tarde, o pessoal já tá ficando cansado, já deu a noite, já deu o que tinha que dar, então os seus amigos podem falar pra você, Ei, fulano, a gente já vai embora. Ou seja, a gente já vai sair. Essa é uma linguagem corporal no Brasil, ok? Sair de um lugar. Então, aproveitando aquela linguagem corporal, eu posso falar pra outra pessoa, tipo, de longe numa festa, eu falo, Ei, a gente vai sair. Ou seja, a gente vai embora. Isso significa ir embora. Sair, se retirar do local. Beleza? Tem outra expressão também que é chutar o balde. A gente já viu chutar o pau da barraca. Chutar o balde é a mesma coisa, ok? Quando você chuta o balde, é quando você já fica puto com alguma coisa, já fica com muita raiva, e você quer... Vai tudo pra merda aí, não sei o quê. Você chuta o balde, ok? Isso é quando você perde a paciência. Uma expressão que eu já expliquei em alguns vídeos anteriores aqui no canal, é a expressão, pois não. Quando você fala, pois não, é a mesma coisa de falar, sim, ok? Adiante. Então quando você chega numa loja e você fala, Ah, eu posso perguntar uma coisa? E a mulher, a atendente fala pra você, pois não. Ou seja, sim, pode perguntar. Ou seja, adiante, pode fazer isso que você vai fazer. Então, se uma pessoa também quer me ajudar no computador, e eu tô tentando resolver um problema no computador e não consigo, e daí chega um amigo que entende mais de computação e tudo mais, e ele fala, Felipe, eu posso tentar aqui ajeitar o computador? Pois não, ou seja, adiante, faça, beleza? Outra também, ok? Eu fui vítima dessa expressão. Quando você fala, eu gosto de você em português, não quer dizer que você tem sentimentos amorosos, ok? Pelas pessoas. Você fala, eu gosto de você, como falar no espanhol. Então quando você chega no Brasil, você pode escutar uma pessoa falando pra você, eu gosto muito de você. Mas não pense que é como no espanhol, que é como me gustas. Porque eu cometi o erro de falar pra uma menina aqui na Colômbia, eu falei pra ela, me gustas mucho. E a menina começou a perguntar pra mim, ai, mas como? Eu não sabia. Como assim? Você gosta muito de mim? Eu não tava percebendo tanto isso, e como? E eu fiquei, caramba, por que essa menina tá tão... Porque eu falei que eu gosto dela. Aí depois que eu descobri que quando você fala me gustas, é quando você já tem um sentimento aí, como você me gustas para... Ou seja, não é pra ser só amigo, é pra uma coisa mais, beleza? Então no Brasil, sim, você vai escutar, eu gosto de você. E é tipo, você é muito gente fina também, muito bacana, muito gente fina. A outra também, que é um pouco difícil de explicar, então vou dar um exemplo, ok? Vamos supor que você vê uma coisa que é muito estranha. Você tá em algum lugar e você vê uma coisa que é, caramba, o que é isso? Que coisa tão estranha? Ou alguém faz alguma coisa com você, que você, caramba, eu não esperava isso de você. Aí você fala, eu, hein? Ou seja, hum, eu não sei nem como explicar essa expressão, mas você fala, eu, hein? Como no final da expressão, ok? No final da frase, você fala, eu, hein? Como que, hum, não vou entender. Não entendo o que tá acontecendo aqui. Eu, hein? Claro também, tem um peraí, que é a mesma coisa de espera aí. Então você fala, peraí que eu vou, peraí que eu vou. Peraí que eu, espera aí que eu vou. Mas aí quando você tá falando no Brasil, você fala, peraí que eu vou, vou. Não dá nem pra escutar o U. Você fala, peraí que eu vou. Ei, Felipe, vamos, vamos, peraí que eu vou, peraí que eu vou. Peraí que eu vou, beleza? Então espera aí que eu vou. E a pronúncia da palavra não, ok? Aí mencionaram que falavam nham, mas não é nham, é não. A frase que eu mencionei no começo do vídeo, que também mencionaram aí o pessoal nas expressões, é, devagar se vai longe. Devagar é a mesma coisa de lento, ok? É o contrário de rápido. E quando você tá fazendo uma coisa constantemente, lentamente, mas constantemente, você consegue chegar muito longe, muito distante, ok? Você consegue atingir uma distância muito longa, ok? Claro também que tem outra expressão que é muito bacana também, que eu gosto, que é viajar na maionese. Quando uma pessoa tá viajando na maionese, é quando essa pessoa tá com as ideias muito loucas, é como umas ideias sem sentido. Então se você tá conversando com uma pessoa, e essa pessoa começa a filosofar de uma maneira assim toda, ai, que a vida, que não sei o quê, com umas ideias super loucas, você fala, caramba, você tá viajando na maionese. Ou seja, você tá com umas ideias muito loucas. Mas a gente não precisa ir tão longe, ok? De filosofar pra dizer que uma pessoa tá viajando na maionese. Você pode ter um namorado ou uma namorada, e vamos supor que você sai de casa e você demorou pra voltar. E a sua namorada ou namorado começa a reclamar, dizer, onde é que você tava? Você tava com aquela menina, não sei o quê. Eu sei que você tava com ela, eu vi uma mensagem no seu celular, não sei o quê. Caramba, você tá viajando na maionese. Ou seja, você tá com as ideias loucas, você não sabe o que tá falando, ok? É a mesma coisa. Então você pode aplicar no dia a dia, ok? Principalmente se você tem aí o seu parceiro, ou parceira viajar na maionese, ok? Falar coisas que não têm sentido. Você vai falar isso quando você estiver batendo papo com uma pessoa. Então quando você tá batendo papo com alguém, é a mesma coisa de dizer que você está conversando, ok? Aproveitando aqui, já falando de papo, quando você bate um papo cabeça, é quando você tem uma conversa inteligente com uma pessoa. Então você fala, caramba, eu quero conversar, eu quero ter um papo cabeça com alguém. Então quando você quer ter um papo cabeça, é uma conversa que deixa muito conteúdo, ok? Na sua cabeça. Não é uma conversa vazia. É uma conversa que tem muito conteúdo, que é uma coisa que vai trazer benefícios pra você. Então você fala um papo cabeça. Quando você sente muita falta de alguém, você fala, que saudade, ok? Quando você sente falta de alguma coisa, Caramba, que saudade da comida do Brasil. Que saudade dessa menina que já fazia um ano que eu não a via. Ok? Então você fala, que saudade, ok? Me senti muita falta de alguma coisa. Outra muito bacana também, que até Steve mencionou aí, é água que passarinho não bebe. Então vamos supor que você tá numa festa. Você tá lá, e você tem a sua bebida. E você tá tomando cachaça, ok? E se alguém pergunta pra você, o que é isso aí que você tá tomando? É água? E você fala, água que passarinho não bebe. Ou seja, cachaça, ok? Porque é transparente e tudo mais, mas passarinho, os pássaros, não bebem cachaça. Ok? Então você fala, água que passarinho não bebe. E por último, cair do cavalo. Quando você cai do cavalo, é literalmente cair do cavalo, é quando você perde, ok? Quando você tá disputando alguma coisa, você tá querendo fazer alguma coisa, você caiu do cavalo. Então você perdeu, perdeu a disputa. Você não conseguiu o que você queria pra você. Então é isso aí, galera. Espero que tenha ficado super claro. Se você tiver dúvida, deixa nos comentários aí, que com muito prazer eu vou responder. Outras pessoas também que participam aí no canal, no Youtube, vão responder, beleza? A ideia é essa, ok? A ideia é justamente essa. Que todas as pessoas possam aprender entre elas, ok? Quando vocês decidem participar nos vídeos que eu tô fazendo aí, colocando no Youtube, vocês estão ajudando muitas pessoas, ok? Porque por conta de vocês, eu tô fazendo um vídeo explicando todas as expressões. E por conta disso, outras pessoas, consequentemente, vão aprender essas expressões, ok? E sem falar também que é uma maneira de interagir mais com as pessoas. É conhecer outras pessoas que estão aprendendo também o idioma, e isso faz com que você se motive mais pra aprender o português, beleza? Então, como sempre, deixe um comentário. Se você gostou do vídeo, deixa um me gusta, um like ou uma curtida. E eu agradeço de coração aí, todo mundo que participou do vídeo. A turma também, outra vez agradecendo aqui, a turma de Aline que participou aí, todo o pessoal. Valeu aí pela mensagem do final. E claro, eu queria pedir um favor pra vocês, ok? Todas as pessoas que me seguem aqui no canal, que vêem os vídeos, que já aprenderam muito comigo durante esses mais de dois anos e meio aí, que eu venho colocando vídeos na internet. Eu queria pedir pra vocês que, se possível, compartilhem esses vídeos, compartilhem a página com os amigos de vocês, no mural de vocês no Facebook, com as pessoas que querem aprender português, ok? Porque isso vai atrair mais pessoas para o canal, e isso vai fazer com que eu faça mais vídeos, ok? Quando eu vejo que vocês estão muito motivados, eu começo a fazer mais vídeos, eu produzo mais, ok? E isso acontece da mesma forma nas aulas presenciais. Quando eu vejo que o estudante tá desmotivado, não participa, não faz nada, não sei o que, eu perco a minha motivação também. Mas quando eu vejo que é um grupo de pessoas que tá muito motivado, que sempre tá perguntando, Ei Felipe, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Eu vi um filme, eu escutei uma música, olha isso aqui, não sei o que. Aí eu falo, caramba, muito bacana, ou seja, eu quero ajudar. Eu quero fazer com que você consiga atingir o seu objetivo de melhorar o seu português. Então claro, quanto mais pessoas participarem dos vídeos, mais motivado eu vou estar. Vocês viram aí que ultimamente eu venho colocando muitos vídeos. Eu espero que vocês estejam aprendendo muito. E pras pessoas que não tem meu WhatsApp, adicione aí pra participar no próximo vídeo, beleza? Então até o próximo vídeo galera, outra vez. Muito obrigado, valeu! Tchau, tchau wills! BRUZ